O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vem a Poços amanhã. Isso mesmo, ele participa de um evento que vai ser realizado aos filiados do Partido Novo aqui em Poços de Caldas. Inclusive, eu vou entrevistá-lo amanhã. Isso mesmo, nós teremos uma entrevista exclusiva, já agendada inclusive com assessoria de comunicação do governo. O Romeu Zema chegou na manhã de hoje no sul de Minas e ao longo do dia ele cumpre a agenda em Lavras, Nepomuceno e também em Cruzilha. Em Lavras, o Romeu Zema visita a Universidade Federal de Lavras. Ele já visitou inclusive, né? Na sequência, ele foi até o Aviário Santo Antônio e Nepomuceno. Em Cruzilha, o Romeu Zema participou da inauguração do novo fórum da cidade. Amanhã pela manhã, o governador participa da inauguração da expansão do complexo industrial Pandurata em Extrema. E na parte da tarde, aqui em Poços de Caldas, o Romeu Zema visita a fábrica da Danone. Na sequência, ele se reúne com prefeitos da microrregião e, posteriormente, com empresários da região. De acordo com a líder do Partido Novo, aqui em Poços de Caldas, a Gina Remédio Carneiro, o governador será um dos palestrantes do evento promovido pelo partido. A palestra, que será ministrada pelo Romeu Zema, está marcada para as 8 horas da noite no Palace Hotel. O evento será restrito a 250 participantes. Além do governador, a candidata a deputada federal pelo Partido Novo, nas eleições do ano passado, a Leandra Machado, também vai ministrar uma palestra aos participantes. Está aí o governador, então, passando aqui por Poços de Caldas. Tem muita gente esperando essa vinda do governador Romeu Zema. E amanhã eu terei essa oportunidade de falar com ele por uma exclusiva aqui para os programas da casa. E amanhã eu terei essa oportunidade de falar com ele por uma exclusiva aqui.